Tremendo o avião, conquistou meu coração, me fez viajar Não pude resistir, eu tentei logo cair, na chama desse olhar Você veio vindo com um sorriso lindo, que me convenceu Mudou meus pensamentos, fiquei insonulento, agora sou todo seu Eu não sei A noite na cidade, não perco a vontade, de te encontrar Saio procurando, pensando, desejando, poder te namorar Mas que situação, já entrei na contramão, atrás dessa mulher Não era o que eu queria, alguém joga água fria, que ela não quer Eu não sei como foi que me entreguei dessa maneira Fiz besteira, não quis saber o que podia acontecer O meu lado, deu tudo errado Eu não sei como foi que eu queria, alguém joga água fria, que ela não quer Não era o que você quer, alguém joga água fria, que ela não quer Na, 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 na Obrigado.